Uma das grandes dificuldades na comunicação entre os nativos do português e os nativos do espanhol é a pronúncia, pois pronunciamos diferente. Você vai ouvir e ver a escrita de algumas palavras que têm vogais e que se pronunciam diferente em português e em espanhol. Se você notar a diferença, ok. Por isso, para se comunicar bem, aprenda só aqui a pronúncia e a escrita espanhola, certo? Côncavo. Insônia. Eletrônica. Sinfônica. Côncavo. Insônia. Eletrônica. Sinfônica. Periódico. Primário. Fóssil. Autópsia. Autópsia. Outro. Obra. Ocular. Originário. Outro. Obra. Ocular. Originário. Epistêmico. Vivência. Senior. V. Epistêmico. Vivência. Senior. B. Recém. Ébrio. Régio. Germen. Reciém. Ébrio. Regio. Germen. Exótico. Esmero. Estima. Errante. Exótico. Exótico. Esmero. Estima. Errante. Ânsia. Crânio. Cutânea. Afã. Ánsia. Crânio. Cutânea. Afã. Solidário. Reacionário. Didático. Átrio. Solidário. Reaccionário. Didáctico. Átrio. Atividade. Coração. Coração. Visão. Panteão. Actividade. Corazão. Visão. Panteão. Ação. Amor. Ana. Cama. Acción. Amor. Ana. Cama. Como você pode ver e ouvir, existem muitas diferenças na escrita e na pronúncia entre o português, aqui representado pela letra P, e o espanhol, aqui representado pela letra E. Para começar, as vogais em português são masculinas, então dizemos o A, o E, o I, etc., enquanto que em espanhol são femininas, e se dizem la A, la E, la I, etc. Também pode se ver e ouvir diferenças nas consoantes e na acentuação. Para isso, convido você para assistir as próximas aulas, onde se destaca principalmente algumas consoantes, que é onde as pessoas se enrolam. Veja, veja você as próximas aulas. Se você chegou através deste vídeo, saiba que aqui produzimos conteúdo sobre o idioma espanhol, conhecimento, domínio do idioma, pronúncia e muitos exercícios, principalmente muitos exercícios. Fique à vontade para navegar por todas as playlists e conhecer melhor nosso conteúdo. O cansancio é muito. E se te digo que há solução para tudo isso. Durante o mês, escolhas uma hora do dia para dedicarte a a a prática. Llamas ao WhatsApp que está na descrição ou no este vídeo, escolhas tu dia e hora. E já. Então faz-lo agora. Tchau. 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 Tchau.